A gente sabe que o Estado não é nem um pouco a favor do mercado cripto, mas o sistema atual não é eficiente o suficiente para impedir que as criptomoedas existam. E a estrutura que vem se formando agora tem o intuito de vencer as criptomoedas e acabar de vez com a liberdade das pessoas. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você gosta desse tema, finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar um comentário que isso vai me ajudar bastante. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Dito isso, agora vamos ao vídeo. Meus amigos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou que ao viabilizar a digitalização de todas as formas monetárias existentes nos dias de hoje, a tecnologia blockchain vai acabar com o dinheiro vivo, contribuindo para a prevenção e o rastreamento de crimes financeiros cometidos no Brasil. Por outro lado, a afirmação também evidencia os riscos à privacidade financeira dos cidadãos inerentes ao design das moedas digitais de Banco Central, as CBDCs e, mais especificamente, do Real Digital. Guedes fez essa declaração ao podcast Flow na terça-feira, no contexto de uma pergunta sobre estratégias do governo para combater crimes financeiros cometidos através do Pix. Em sua resposta, o ministro afirmou que, em breve, o Brasil terá sua própria moeda digital. Sem se referir explicitamente ao termo CBDC, Guedes disse que a implementação do Real Digital vai acabar com esse negócio de dinheiro de papel, vai ser tudo digital. Ao explicar de forma simplificada o dispositivo tecnológico subjacente ao Real Digital, Guedes se referiu à tecnologia blockchain como um dispositivo fundamental para combater a criminalidade digital. No exemplo apresentado pelo ministro, o rastreamento das movimentações financeiras teria como motivação a identificação de um ato criminoso. A declaração de Guedes não deixa margem para dúvidas de que o Estado terá controle total sobre toda e qualquer movimentação financeira realizada pelo cidadão sobre sua jurisdição. E, bom, pessoal, dá para tirar tanta coisa disso. Eu acho engraçado o Paulo Guedes, assim como vários outros, falarem das vantagens da blockchain como se tivessem descoberto o Brasil. Isso aí é novidade para quem? Para aquelas pessoas lá atrás que falavam que o Bitcoin era moeda de bandido, que era usado apenas para ações ilícitas, mas ninguém nunca procurou saber o que era blockchain ou Bitcoin. E, no entanto, de lá para cá, ambos são a mesma coisa. Nada mudou. A blockchain continua sendo um livro caixa que registra tudo o que acontece e que todo mundo pode auditar. Mas ninguém, a classe política, nunca se interessou em saber disso. E sabe por que eles nunca se importaram com isso? Porque ninguém via benefício. Qual é o benefício de ter um dinheiro que eu não controlo? Um dinheiro que eu não fabrico? E depois que eles descobriram que, independente da sua vontade, as criptomoedas são a realidade e que eles podem, sim, tirar algum tipo de proveito disso, aí, sim, eles foram procurar estudar, procurar se adentrar no universo das criptomoedas e, aí, acabar lançando a sua própria moeda estatal, a sua CBDC, que vai ser o real digital. E por que eles não usam o Bitcoin? Ele já está aí, já está pronto, não precisa de estudo, não precisa de desenvolvimento, não precisa de nada. Por que eles não usam o Bitcoin? Porque eles não podem manipular, porque está fora do controle deles. E uma coisa que esteja fora do seu controle não é interessante para o Estado. E, no final das contas, o que Paulo Guedes fala e tantos outros, para mim, não representa nada. O real digital vai, sim, acabar com o dinheiro de papel e, nessa mesma medida, vai te deixar ainda mais à mercê do Estado. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais.